O Atlético está entrando num momento bem curioso da temporada, não é novidade nenhuma para um time que vem disputando de maneira bem competitiva as últimas edições de Copas, em 2018 campeão da Copa Sul-Americana, 2019 campeão da Copa do Brasil, em 2020 chega às oitavas de final da Copa Libertadores, em 2021 volta a ser campeão da Copa Sul-Americana, chega na final da Copa do Brasil, onde a temporada 2022 se classifica para a semifinal da Copa Libertadores e chega também entre os oito melhores da Copa do Brasil, ou seja, e chega até as quartas. Então não é novidade nenhuma para o Atlético dividir a atenção. Em uma semana você ter um jogo de Copa muito importante e na mesma semana você ter um jogo de Campeonato Brasileiro muito importante. Só que eu acho que o Atlético está entrando num momento que ele precisa ficar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, já que a Copa do Brasil já foi para lá e a necessidade de se manter numa zona de classificação para a Libertadores é muito importante e o Campeonato Brasileiro é o caminho mais óbvio para que essa classificação aconteça, mas também existe um sonho muito grande, existe uma obsessão pelo título da Libertadores. Óbvio que esse título da Libertadores se fala muito em relação ao centenário, até pela própria promessa do Petralha, mas é um título que se vier antes, ninguém vai reclamar. É uma competição que o Atlético tem uma relação muito próxima, mas também muito hostil desde 2005. A última vez que o Atlético chega nessa fase e acontece tudo o que aconteceu antes da final, que foi toda a polêmica envolvendo a Arena da Baixada. Então eu sinto que o Atlético vive a realidade do Campeonato Brasileiro, que é aquela realidade de você precisar entregar metas, de você precisar estar ali sempre disponível para estar pontuando o máximo possível. Então é uma realidade dura do trabalhador que sofre, que sofre, que sofre, sabe, que pega transporte público, que precisa entregar relatório para o chefe e ao mesmo tempo vive a realidade de estar muito próximo do seu sonho, que é conquistar a Libertadores. Então o Atlético já está no aeroporto, velho. O Atlético chegou no aeroporto. Ele precisa passar agora pelo embarque, sabe, precisa fazer o check-in, porque está muito próximo àquela viagem dos sonhos. Aquela viagem onde ele vai poder realizar o que em algum momento parecia impossível. Mas como alinhar os dois caminhos? Como fazer com que o sonho não atrapalhe a realidade e a realidade também não atrapalhe o sonho? Será que é possível? A gente vai conversar sobre isso agora. E eu vou mandar um salve para as marcas que possibilitam diariamente. A gente está aqui produzindo conteúdo para vocês. Priorize essas marcas, procure essas marcas nas redes sociais, dêem moral para essas marcas. Se você estiver buscando uma academia, opta pela United Gym. Fica aí no bairro Água Verde. É uma excelente alternativa, uma academia extremamente equipada. Se você estiver buscando uma reforma na sua casa, opta pela Evolução Pisos. O melhor preço, o melhor serviço, uma qualidade impecável. E também, se você estiver buscando uma casa de aposta para fazer aquele joguinho, começa mais um final de semana, começa toda aquela ansiedade pelas rodadas de Campeonato Brasileiro, mas também pelas rodadas de Campeonato Internacional. Vai ter jogo do Furacão e a KTO. Vocês sabem que tem as melhores odds, os melhores mercados e está prontinha para você. É muito fácil sacar, é muito fácil depositar o dinheiro lá. Então, não perde essa oportunidade. Vamos falar do Furacão. E começar a falar da realidade dura, né? A realidade de um Campeonato Brasileiro que... O Atlético conseguiu até uma certa gordura. O Atlético vende alguns tropeços no Brasileirão, principalmente contra o América. Acho que contra o América doeu bastante, que poderiam ser mais preocupantes. Mas o Campeonato Brasileiro de 2022 é tão equilibrado. O Campeonato Brasileiro de 2022 está aproximando tanto o primeiro do último colocado que, conforme o Atlético vai tropeçando, os outros times também vão tropeçando. Mas agora tem um desafio legal contra o Ceará. O Ceará é um time que te oferece muitas possibilidades. O Ceará é longe o time que se imaginava. Sabe? Faz uma campanha bem aquém até mesmo do investimento. A gente viu como o Ceará é um time que se aproximou das maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Está longe de ter uma temporada que se espera. Se eu não me engano, o Fortaleza até já passou. Está prestes a passar o Fortaleza, que ficou boa parte da competição na lanterna. Então, não é um jogo impossível do Atlético pontual. O Atlético é um time que se sente confortável fora de casa. Os jogadores desse time reserva do Atlético já deram respostas em jogos até mais difíceis. E foram respostas interessantes e foram respostas significativas. E eles têm um compromisso muito importante essa semana. O time reserva do Atlético vai precisar correr para manter os titulares descansados. Por isso que é importante você ter um grupo vasto. Você ter um grupo com numerosidade. E com qualidade. Se fosse na temporada passada o Atlético estaria certamente caminhando para mais um tropeço. Porque o time reserva não dava conta do nível do Campeonato Brasileiro. Essa temporada dá e é um bom time. Então, assim, a gente olha para o número de jogadores, para a qualidade desses jogadores. Que permite os principais jogadores do elenco, o famoso time titular, se preparar pensando no jogo contra o Palmeiras. Permite que o Filipão deixe os caras trabalhando em Curitiba. Porque, primeiro, você evita um jogo. O Palmeiras joga aqui no Rio de Janeiro contra o Fluminense duas horas antes. Então, já tem uma questão. A viagem do Atlético seria maior se o Atlético mandasse todo mundo, sabe? O Palmeiras jogaria algumas horas antes. E tem toda a questão de, porra, vai conseguir voo para voltar do Ceará. Depois de um jogo nove da noite num sábado. Mesmo que seja voo fretado, vai ter toda a logística possibilitando isso. Vai ter que dormir no Ceará. Vai ser mais desgaste. Então, assim, foi o que eu falei. A realidade é dura. A realidade é complicada. Mas a gente confia muito em Vitor Buena. A gente confia muito em Vitor Roque. A gente confia muito em Vitinho. A gente confia muito em Rômulo. Em vários jogadores. Em Alex Santana. Em Eric. Que dão uma sustentação ali. Para o time pegar o Ceará e fazer uma boa partida. É um jogo contra o adversário acessível. É um jogo... É... Um modelo que eu acho que o Atlético se sente muito à vontade. Que é esse jogo de reação, de contra-ataque. É um jogo de um time que já deu respostas muito positivas. Que é esse time B do Atlético. É esse time misto, reserva do Atlético. Então, assim... Está tudo certo. Agora, também, a gente tem que olhar para o sonho da Libertadores. Porque eu falei uma parada aqui que eu realmente acredito. E muita gente pode duvidar. Mas eu acredito firme. O Atlético vai passar do Palmeiras. E não vai passar na Arena. O Palmeiras vem com os desfalques. A Arena da Baixada sempre é fundamental. Mas esse time tem muito uma característica de reagir. Muito, 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 muito uma característica de reagir. Não adianta, nessa altura do campeonato, a gente querer um Atlético impositivo. A gente querer um Atlético que domine os jogos. Não vai acontecer. É um time que espera o adversário vir. Para aí, sim, aproveitar esse espaço criado pelo ímpeto ofensivo do adversário. E eu não sei se o Palmeiras vai ter esse ímpeto ofensivo na Baixada. Se o Palmeiras sair na Baixada, aí é o cenário perfeito. Aí é o cenário perfeito. Porque não adianta a gente ir para cima do Palmeiras. Porque os caras têm o Don Rony e o Dudu. Doidinhos para atacar a nossa profundidade. Doidinhos para jogar nas costas dos nossos laterais. A gente está em uma semifinal de Libertadores. A gente está em uma semifinal de Libertadores. Não é um confronto qualquer. Está longe de ser um confronto qualquer. Qualquer passo em falso que a gente for dar contra o Palmeiras, ele vai ter um preço enorme. Ele vai ter um preço que pode ser impossível da gente pagar. São dois duelos. Um gol do Palmeiras na Baixada vai ser muito complicado. Então, essas sessões de treino têm que ser voltadas a entender o adversário, aonde e como tirar potência do jogo do Palmeiras, como explorar os pontos fracos e buscar um plano B, um plano C, um plano D. Um jogo como esse, quanto mais alternativa, quanto mais repertório você tiver, mais você está próximo da vitória. Mais você está próximo de garantir um bom resultado. E hoje eu não consigo considerar o Atlético com um time com muitas alternativas. Mas o time principal fica em Curitiba exatamente para isso. Para se aproximar desse sonho. Lembra, o Atlético chegou no aeroporto. Passar do Palmeiras é passar pelo embarque. Aí vai dar alguns passinhos, vai estar prestes a entrar no avião. Aquela fila chata. Que afinal provavelmente vai ser contra o Flamengo e o voo está lotado e podem impedir a gente. Então é um passo de cada vez. Mas esses passos precisam ser os passos certeiros. Não podem ser passos em falso. O Atlético tem que entrar nesse jogo contra o Palmeiras mais preparado do que qualquer jogo até agora na temporada. É até uma questão interessante. Como a gente pode fazer um paralelo da Recopa. Pode ser um vídeo bem interessante. O primeiro grande desafio da temporada do Atlético foi contra o Palmeiras. Desde então, aconteceu muita coisa. O Atlético está muito mais preparado. Mas a gente não pode dar brecha. De jeito nenhum. Valeu? Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.